Pra Célia, o Marcelo Corrêa Silva, a Maria Antônia, a Ivete, o Ivens Cavalcante, a Suzana Lamonier, a Nina Bianchi, o Domingão destaca, é hora do churrasco, com jeito experiente, como esse cara aqui ó, vamos lá, sabe tudo de culinária, é o jeito, olha lá, sabe tudo, como assar uma carne, olha lá, olha lá, isso que é bem passado, olha aí, olha lá, olha aí, pega esse passe tio, vai tio, aí tio, é meu, olha que coisa legal, os amigos se encontrando, aquele cumprimento caloroso, quer ver, olha lá, aí agora, olha o cumprimento, olha lá, quer ver, olha que coisa bonita, olha lá, olha que coisa linda, no boliche, isso não é coisa de boiola, olha aí, e agora vocês vão conhecer, filhote de anta, olha aí, filhote de anta, olha que faz, olha aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha o genérico da Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, não, não, esse aí, pulei uma, esse aqui, é, esse aqui que é o filhote de anta, olha lá, esse aqui, é, agora o genérico da Marilyn Monroe, olha lá, olha aí, Marilyn Monroe, olha aí, Marilyn Monroe, essa é a Monroy, Monroy, cai tudo, olha lá, olha lá, olha o tamanho da calcinha dela, é, fio dental de elefante, vai fundo meu, isso, foi fundo meu, vai lá, olha cachorro corajoso, olha, cachorro corajoso, pega, pega, vai lá, pega, encara o gato, mostra quem é você, Olha lá, a turma fugiu, ele fugiu também, olha lá, come o bolo, Fernandinho, isso, Fernandinho, come o bolo, vem de cima, Fernandinho, isso, olha aí, quando eu falo, ainda bem que é mulher, vocês vão saber porquê, olha a cara do Fernandinho, olha aí, ainda bem que é mulher, quer ver, olha lá, isso, olha lá, dói menos, e aquela história, deu o sangue para vencer, olha como é que foi, esse aí, olha lá, eita, sai de cima de mim, Nossa, viu, olha lá, olha lá, olha, bicho, olha o que o camelo fez com ele, olha lá, você não vai não, você não pagou, olha o que o camelo, bicho, refrescando a busanfa, vai com ela, isso, e aí, garota, e aí, olha lá, gelou o fiofó, aí, o susto da possuída, Nossa, olha lá, bicho, nossa, olha o susto dela, bicho, olha lá, tava pensando em outras coisas, bicho, olha lá, ô louco, nossa, dentista mirinhação, olha a perereca melada essa hora, Você imagina, desde manhã mastigando, imagina o cheiro desta perereca, são as vídeo cacetadas às 8h31, daqui a pouco tem mais, continuando.